Um projeto inovador e único no Paraná. O túnel de 1.200 metros de extensão inicia no Parque de Exposições e termina no bairro Padre Urico. O objetivo aqui é canalizar o excedente de água do rio Urutago até o rio Marrecas para resolver os problemas de enchentes no município. A capacidade de vazão será de 285 metros cúbicos por segundo. Em alguns pontos, a água passará a 80 metros de profundidade. A obra avança 7 metros por dia e mais de 700 já foram perfurados. Estamos passando as fases mais difíceis das explosões, etc. E toda a parte estrutural já está em andamento. É como se começar um prédio até que você sai da base. É demorado e difícil. Então, a gente está satisfeito com o andamento da obra. Até agora, não tivemos nenhum incidente grave dentro do que é previsto. E tem uma grande engenharia atrás. E estamos, assim, como munícipes e como gestores, satisfeitos com o andamento da obra. Ao todo, serão investidos mais de 50 milhões na obra. Para a construção, foram contratados especialistas em escavação. Eu tenho certeza que resolve-se o problema de Beltrão. É muito difícil você ver isso no interior. Eu não vi ainda no interior do Brasil. Então, é uma obra que vai ser de grande utilidade para a cidade. Não teremos mais de engenho. E eu acredito que com isso nós vamos resolver o problema de Beltrão. As obras iniciaram em dezembro do ano passado, com frentes de trabalho dia e noite. De acordo com a administração municipal, o prazo para a conclusão é de 18 meses. O túnel é a primeira fase da estratégia de contenção aqui no município. Outras duas etapas prometem o aprofundamento e alargamento do rio Marrecas no perímetro urbano, somado a um projeto de um parque linear com ciclovias, calçadas, iluminação e academias ao ar livre. Além disso, será construída uma barragem com as rochas retiradas daqui do túnel, fora do perímetro urbano, a cerca de um quilômetro e meio, já no limite, com o município de Marmeleiro. Ela faz parte do conceito da obra, a barragem, mas ela está num reestudo, porque de repente a gente pode ter alguma modificação nesse sentido, talvez haja uma solução paralela, mais barata e mais eficiente. Francisco Beltrão enfrenta problemas com enchentes há vários anos. O município já tentou outras alternativas, como limpeza e rebaixamento dos rios na área urbana. Mas o problema nunca foi solucionado definitivamente. E sempre que chove muito, alguns moradores enfrentam dificuldades e muitos são obrigados a deixarem suas casas. Para a construção do túnel, foram feitas análises das maiores precipitações da história do município, para que o túnel possa suportar chuvas de até 300 milímetros. Daqui a uns dias, o prefeito já anunciou, vamos abrir a visitação do público, que tem muita curiosidade. Para nós que estamos aí no dia a dia, já é um fato comum, normal, mas as pessoas gostariam de conhecer. E nós vamos fazer, acredito que dê entre 15 dias por aí, visitas guiadas, só no emboque aqui no parque. E nós vamos fazer, acredito que dê entre 15 dias por aí,